Manaus foi a terceira capital a receber o seminário 5G, promovido pelo Ministério das Comunicações. Especialistas se reuniram para debater os benefícios da nova geração de internet em diferentes segmentos, além de apresentar as perspectivas da evolução tecnológica na região amazônica. Conectar áreas remotas será um dos mais esperados efeitos da chegada da internet 5G em toda a região amazônica. O leilão de 5G é muito focado para a região norte, porque é onde a gente não tinha internet. Só o projeto norte conectado, que é o cabo de fibra ótica que a gente está colocando embaixo do rio, que são 12 mil quilômetros, só esse projeto vai conectar 10 milhões de pessoas. A tecnologia 5G será um grande avanço para a gente chegar naquelas localidades mais difíceis com conectividade de qualidade. Mas, além de conectar locais até o momento tão isolados, a nova geração da internet vai permitir uma melhoria na proteção ambiental, além de garantir o desenvolvimento sustentável regional. Uma das soluções para proteger a floresta está na sua integração, uma integração de comunicação. O 5G, com o 5G, as pessoas poderão trabalhar na Amazônia, no meio da Amazônia. Eu não vou precisar me deslocar de lá, porque eu vou poder estudar e trabalhar no meio da floresta. A expectativa de indústrias e empresas da Zona Franca de Manaus é também o avanço mais rápido da indústria 4.0. O 5G, como ferramenta, ele vem a trazer aquele salto que nós tivemos com a criação do modelo Zona Franca de Manaus. Tivemos a fase da borracha, tivemos a fase do comércio, a fase da indústria. Quem sabe o 5G não é tecnologia que vai nos abrir inúmeras janelas de oportunidade para que a gente possa cada vez mais melhorar a qualidade de vida da nossa população. A internet 5G é 20 vezes mais rápida do que as plataformas atuais em funcionamento. Em novembro de 2021, a Anatel realizou o leilão e movimentou mais de 47 bilhões de reais. A expectativa é que a tecnologia comece a ser implementada em Manaus no final de outubro. É o primeiro país da América Latina com 5G. E é uma coisa fantástica. Há três meses estive no Piauí. Fui conhecer a primeira fazenda 5G no Piauí. A produtividade aumenta em quase 20% com essa tecnologia.